E aí pessoal beleza gente olha só tô chegando aqui mais uma vez chegando aqui muito bem mandando abração forte para você isso você que tá sempre aí ó prestigiando aí os meus vídeos aí no canal Caminho Certo seja muito bem-vindo a mais um modelo entre esse aqui um modelo somente uma fachada viu pessoal o vete de Brumadinho ele tem um terreno tá em fase de construção lá já tá creio que até construindo o terreno dele é até meio é descido assim né tipo aqui você tá vendo o desenho de descido e aqui ele vai fazer um detalhe aqui fazer garagem aqui embaixo e escadinha por dentro e a casa na primeira laje aqui ó pediu para fazer essa fachada aí mandou um desenho mais ou mais ou menos aí para ver se a gente consegue fazer uma fachada bacana então tá aqui mas fica assim olha só na descrição do vídeo tem meu contato de e-mail caso você queira fazer isso também tá fazer a sua planta em 3D ou até mesmo transformar uma fachada fazer uma fachada para tua casa vai lá acessa lá descrição do vídeo manda um e-mail já fica sabendo imediatamente de como funciona ok beleza então eu sou o pedro vamos aqui então eu creio que o terreno do vete é de aproximadamente uns 10 metros ou até mais de frente você pode observar que eu tô apresentando aqui a fachada mas eu vou trazer esse modelo completo por dentro aí do meu jeito tá aqui o vete no caso ele quer ver só na fachada então tá aqui o aqui o vete eu creio que ficou do seu jeito tá bom só tem esse madeirado aqui na frente com essas duas janelas a porta lateral aqui a escadinha por dentro ali que aqui no caso é até gramado né então tem esse detalhe aqui e a garagem ali embaixo super grande ali embaixo tá então a ideia você pode observar aqui que aqui não tem nada é tudo vazio no fundo então é só para mostrar essa fachada aqui que esses dois janelões aqui olha que show que ficou então ali dentro seria uma sala bonita ali dentro charmosa que eu vou tá fazer questão de trazer esse vídeo completo tá mostrando todo por dentro ok de acordo com a sua fachada que você mandou mas fica assim ó qualquer coisa você me fala tá bom tem um tem esse portão grande aqui que a entrada para dois veículos eu coloquei esse menor aqui tá qualquer coisa só você me falar aqui nós temos uma sacada uma varanda de frente ali dentro acho que é sala também sala aqui sala ali e os quartos lá para colocar os fundos tá essa parte aí eu vou mexer mais para frente para trazer o modelo completo tá então nós temos tá vendo o recuo aqui na frente né distante sacada do muro e ali nós temos algumas plantinha no caso aqui ó até mesmo a sua fachada você mandou e teria umas plantinha deixa eu só abrir um pouquinho aqui aqui tá vendo ó não tem nada dentro tá totalmente vazio tá então seria isso ó tô mostrando por dentro mas não é o caso aqui o detalhe aqui mesmo é da fachada mas fica assim o vete qualquer coisa você me fala aí tá você me dá um toque esse é o modelo fachada e você pode também tá se inspirando no modelo você que está construindo quer fazer uma fachada bonita porta grande aqui do canto porta pivotante madeirada estrutura madeirada textura ali né sacada com detalhe em vidro aqui na frente a beleza espero que eu cheguei perto do que você quer e um abração forte para você e eu que tá sempre gostei prestigiando os meus vídeos no canal dando sempre aquela marcando sempre aquela presença aí não esqueça de dar um like você que já se inscreveu beleza a seja muito bem-vindo você que não se inscreveu se inscreva no canal fique fazendo parte do canal caminho certo ok um abraço e até o próximo vídeo tchau